Primeira coisa é que eu não sou obrigado E segunda coisa é que eu não sou obrigado A ver seu relacionamento mudando da noite pro dia Hoje é dia dos namorados Uh, que gostoso Porque eu não namoro E eu vou ficar sem ninguém hoje Hoje eu tô gravando o vídeo, então hoje Hoje mesmo é dia dos namorados Só que como eu posto todo domingo ao meio dia No domingo não vai ser mais dia dos namorados Mas esse vídeo é sobre o dia dos namorados O maldito dia dos namorados Explica uma coisa, qual é o problema De ficar solteiro no dia dos namorados Pra mim, nenhum problema Mas eu vejo no Facebook Twitter, Instagram Todas as redes sociais O povo está desesperado procurando Um companheiro, o pessoal quase se anuncia Num LX pra ver se encontra alguém Pra ficar acompanhado Amor, se ninguém te quis Antes do dia dos namorados Pra que vai querer você No dia dos namorados pra gastar dinheiro? Meu, tem dia das mães Você vai ser mãe? Você tem que ser mãe por causa disso? Você não tem que ser mãe Dia dos namorados também Que não tem que namorar no dia dos namorados Você não precisa namorar no dia dos namorados, amor Você pode ser solteiro Não vai ser muito gostoso Mas seja solteiro Aí você decide sair no dia dos namorados Você quer dar uma volta Assim como eu Dei uma volta agora há pouco E cheguei em casa Não digo na deprê Mas soltando muito mel Estão exalando mel De tanta doçura De tanta fofura na rua Você entra no metrô Tem o que? Promoção dia dos namorados Compre uma camisinha e goi duas Vai na farmácia Tá aquela pírola lá do dia seguinte Piscando Brilhando Tá, tá, tá Tem um monte de gente de mão dada Um monte de se beijando Aquela coisa gostosa, né? Que só você tá sozinho Você tá assim, ó Fica com o celular assim mexendo Enquanto aí você faz assim Aí todo mundo se beijando Aí você fica assim Tirando o celular Porque, meu Parece que o dia dos namorados Você não tem que sair de casa Você tem que pegar Fazer um brigadeiro de panela Ligar um filme E ficar comendo o dia todo PUM Como você se sente no dia dos namorados Sem ter um namorado? Mais uma vez Dia dos namorados, né? Mas eu me enrolei Até me enrolei aqui Pra falar dia dos namorados Por quê? Porque eu não tenho namorado Nem namorada Enfim Não dá Assim não dá, né, Brasil? O santo não ajuda Entendeu? Já fez promessa? Já Já pelei pra aplicativo? Já Já pelei pra aplicativo Mas nada ajuda O santo não Agora é só risar pra santo tônio Só esperar o santo tônio ajudar mesmo Né, no caso É isso aí Um beijo Muito obrigado por vocês terem respondido As perguntas que eu fiz Desculpa pelo arroto Eu quero que aqui embaixo Vocês coloquem Como você se sente no dia dos namorados Se isso te prejudica alguma coisa Se você ficar triste Se não muda nada Se é um dia qualquer Coloque embaixo a sua opinião Sobre o dia dos namorados Por aqui Não sei aonde é Vai ter o dedinho assim, ó Que é de gostei Se puder clicar Por favor Isso vai me ajudar muito E não vai custar Você só Se não gostou Pode apertar que não gostou Isso não tem problema nenhum Se você quiser clicar em não gostei E colocar aqui embaixo O porquê não gostou Isso vai me ajudar muito Porque aí eu melhoro No que você não gostou Só não vai fazer uma crítica Que não seja construtiva Tipo Lucas, você é muito feio Não tem como resolver isso Da noite pro dia, né Tipo, não tem como melhorar Da noite pro dia A gente que eu faço Milhões de plásticas E ou eu nasço de novo Ou nasça Parabéns, tá? Você tá de parabéns Ou eu nasça de novo Agradeço a todos vocês Que tenham curtido meus vídeos Compartilhados Comentado eles Que aí isso é muito importante Comentar nos meus vídeos Porque eu tô fazendo isso Nem eu mesmo estou entendendo Desse lado aqui Vai ter minhas redes sociais Vai ter Twitter Vine Instagram Snap E aqui embaixo vai estar a palavra Curtir pra você curtir E me ajudar Agradeço a vocês todos Eu amo cada um de vocês Vocês sabem muito bem disso, né Então chega de milação Porque hoje é dia dos namorados Não dia do amigo Muito obrigado E até a próxima Primeira coisa É que eu não sou obrigado E segundo Que eu também não sou obrigado A ver se eu sou Melalala Se você quiser colocar Não gostei E se quiser poder Politico Põe de milação Põe de milação E aí E aí Obrigado.